Mais uma madrugada que Deus me fortalece Então vou relatar um pouco do que acontece Vejo rombo sem cofres públicos pra banca caviar E pra filha de político a torre é isso eu visitar Ou pra ir pra Disney conhecer o Mickey em Orlando Também fazer um safari Em solo africano comer chocolate belga E beber água francesa E no Brasil ainda tem seca, falta comida na mesa Em vários pontos do país tem miséria É de dar dó, a situação que se alastra E cada vez tá pior, o racionamento é só mesmo Na periferia tem que ser sabendo que até na cadeia Os políticos são cheios de regalia, desigualdade que domina Exploração dos mais pobres e ver pra pagar imposto Pra sua vida de nobre Cadê o dinheiro pilantra que não fui eu que roubei? Você não sabe de nada, mas gasta sabe bem Mergulhado na ganância, movido pela cobiça Roubando da sua nação pra engordar conta na Suíça Roubando o seu povo e livre de punição Não precisa influenciar ninguém, tire sua própria conclusão Só o pobre quando rouba no país que ela dão pra favor da educação Investimento na cultura, investimento em escola e acho que vida é muita coisa da rua Sabe quem tá empenhado e terá bons resultados Tem uma ideia em mente e um plano articulado Pra ela não se transformar em oficina do dia Vai segurando Se liga aí político, o que eu vou falar? Rap de favela, sem dinheiro pra os cantar Seria até bem fácil eu me pôr no seu lugar Agora inverte o papel e vamos ver no que vai dar Se liga aí político, o que eu vou falar? Rap de favela, sem dinheiro pra os cantar Seria até bem fácil eu me pôr no seu lugar Mas roubando o dinheiro do povo, aí não dá Olha esse país em crise, eu que não tenho juízo Mas eu já sei bem quem vai pagar o prejuízo Vai sair do nosso bolso com os preços que só sobem Quebram suas próprias leis, sua dívida inocente e os pobres Se liga aí tiozão e me responde então Por que não há esforço pra melhorar a educação? Não sei o que acontece, o que custa mais pro estado Uma criança na escola ou um mano encarcerado Deixou a pergunta no ar, é só se informar Educação é garantia, cadeia é remediar Remédio que é sem bula e longe de ser a cura Nossa desigualdade faz a vida menos segura Porque um é empresário, o outro é desempregado O rico tá de porte, o pobre pro busão trocado O rico chega cedo, o pobre quase atrasado Preenche a sua ficha e na entrevista é reprovado Pô, isso chega a revolta e o mano já sai na bota Pra catar aquela cota que o que gira o mundo é as notas Eu tô ligado, irmão, ligeiro, no procedência Do que o dinheiro é capaz, é mundano o seu poder Eu vou na honestidade, firme pra não desviar Do caminho que é estreito, o mal não vai me pegar Não deixe que o mundo te liga de bom em você A justiça é cega, só pra verdade não ver Quando penso em desempregos, me vem pensamentos curiosos Como vão acabar com o crime de sistema, gera criminosos Mas aí, ó, fé em Deus pra minha família Um abraço, um salve pros aliados e pro sistema esse recado Se liga aí, político, o que eu vou falar? Rap de favela, sem dinheiro pra nós tentar Seria até bem fácil eu me pôr no seu lugar Agora inventa o papel e vamos ver no que vai dar Se liga aí, político, o que eu vou falar? Rap de favela, sem dinheiro pra nós tentar Seria até bem fácil eu me pôr no seu lugar Mas roubando o dinheiro do povo, aí não dá Rap de favela, sem dinheiro pra nós tentar